Olá, turminha, vamos lá para a nossa aula de matemática, ok? Vamos realizar aí a nossa aula, relembrando que na aula passada nós trabalhamos aí com os sólidos geométricos e suas classificações, ok? Vamos relembrar aí então. Muito bem, na aula passada nós trabalhamos com a classificação de prismas e pirâmides onde nós vimos as formas, fizemos a separação dos poliedros e os não poliedros que são os sólidos geométricos, lembra, os que rolam igual o cone, o cilindro, a esfera e aqueles que não rolam, ou no caso os poliedros, que são aqueles de faces retas, faces planas. Então só para relembrar, sólidos geométricos podem ser classificados em dois grupos o dos poliedros e os não poliedros. Poliedros são sólidos geométricos que têm todas as faces planas formadas por segmentos de retas, que são as linhas, ó, retinhas que formam a figura, ok? Essas faces são formadas por figuras, então, de três lados e de acordo com a quantidade de lados vai formar o nome, então, três lados triângulos, quatro quadrados e retângulos, cinco lados pentágonos, seis lados hexágonos, ok? Já os não poliedros, eles são aquelas figuras que não têm superfície plana, têm superfícies arredondadas. Alguns podem até ter base, como o caso do cilindro e do cone, mas não têm faces, tá? É o caso do cilindro e do cone que a gente vê aqui na imagem, então, só para nós relembrarmos aí, ok? Muito bem, na classificação desses poliedros, nós aprendemos a classificar o prisma, né, que é um poliedro chamado prisma, que é esse onde tem as bases quadradas, ok? As bases formadas, então, por lados retos. Nós temos o prisma de base quadrada, que parece uma caixa, né, de sapatos, e nós temos o prisma de base triangular. Já o triangular, ele vai ter as laterais em forma de triângulo, e as outras faces são faces retangulares, formando aí o prisma. É aquela famosa plaquinha do nome, o telhado da casa, né? Um poliedro é chamado de pirâmide quando tem apenas uma base e as faces laterais triangulares. Você já conhece a pirâmide de base triangular, ó, que nós temos aqui, e aqui a de base quadrada. A face é quadrada, ou seja, né, a base dela é quadrada, e a partir daí sobem as laterais para formar a pirâmide, ou seja, quatro laterais, quatro faces. Já na triangular, ó, o desenho lembra uma esfirra fechada, né? Então, ele tem a base triangular, e por ser triangular, ó, três lados, sobem três faces também para formar aí a pirâmide, ok? Mas dentro disso, vamos ver o que nós veremos hoje. Nós estamos falando de faces, vértices, arestas. Hum, olha, a Prô tá ficando doidinha com essas aulas, será? Que nomes são esses, Prô? Calma, que a gente já vai estar vendo. Então, o que é isso? Vamos entender um pouquinho mais. Muito bem. Face. Face, lembra do nosso rosto, a nossa face, ó. Então, a face são as partes planas, as partes retas que formam a figura. Cada um dos lados da figura, ok? Tanto o contorno, como as pontas, ou o que seriam as bases, tá? Nesse caso, nós falamos faces, não falamos base, porque nós estamos falando de um poliedro, de um corpo que tem figuras planas. Certo, turminha? Agora, aresta. Uai, que nome é esse? Aresta, então, é a união das faces. Ou seja, é aquela dobrinha que a gente vê, né? Então, as arestas, para ficar mais fácil, nós falamos que são as linhas que formam a figura. Ok? E o vértice, o que é esse nome? O vértice é o encontro dessas linhas. Então, seriam o quê? Os cantinhos da figura, as pontinhas da figura, como é marcado aqui, ó. Aqui em cima. Essa ponta tem, ó, três uniões. Aqui também une três linhas, ó. Linha de cima e as laterais. E aqui a mesma coisa. Ok? Muito bem. Então, presta atenção aqui nos faces, vértices e arestas de prismas, que é o que nós estamos vendo. Os brinquedos das crianças têm forma de prisma. Nós, crianças, é, eu digo nós. Hoje, a Pro tem outros brinquedos. Então, os meus prismas eu consigo ver onde? Na caixa do sabão em pó. Eu consigo ver o meu prisma também na barra do sabão em pedra, que eu lavo as minhas roupas. O nosso sabonete também pode ser considerado como um prisma. A caixa de leite. Então, nós temos várias coisas que nós consideramos como prisma. Vocês conseguem ver os prismas nos blocos de montar, nos blocos lógicos. Ok? Vamos lá ver, então. O prisma abaixo é chamado de cubo. Nós estamos analisando o cubo. Esse prisma, ele tem seis faces, ó, seis lados. São quatro lados, certo? Pra formar o quadrado. E mais a parte da frente e a parte de trás, formando seis. Vértices, lembra os encontros que a gente tem os pontinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E as arestas são as linhas. Então, nós temos as linhas, ó. Quatro linhas aqui. Cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Onze, doze linhas. Certo, turma? Mas, pra nós entendermos aí um pouquinho melhor, né? Sobre o que nós estamos vendo, a Pro separou aqui pra vocês um vídeo onde nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais. Vamos assistir juntos? Vamos assistir juntos? Obrigado. 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 Muito bem, turma. Gostaram aí do vídeo? Assim fica fácil da gente aprender, né? Então, aqui, nós vamos agora realizar essa atividade, que é a atividade número 3, onde vocês vão estar analisando e colocando a quantidade de faces, arestas e vértices que nós temos aí nesses sólidos geométricos, ok? Lembrando, faces são os lados, vértices são os cantinhos das imagens e arestas são as linhas que formam, ou seja, o contorno da imagem. Certo, turma? Vamos lá, realizem aí. Enquanto isso, olha, a Pro vai lembrando vocês que é importantíssimo fazer as atividades. Logo mais, nós estaremos aí juntos novamente. Vamos ter aí as nossas aulas online, onde nós vamos poder interagir. Voltaremos com as aulas online, vocês vão receber informações aí no Clip Escola, ok? Para poder estar fazendo essas atividades. Então, realizem aí, nós já vamos corrigir. Certo, turma? Coloquem as quantidades certinhas. Olha aí, de olho na contagem. Ok, galerinha? Vamos lá. Só para lembrar, a Pro está morrendo de saudade de vocês. Tenho certeza que vai estar tudo, ó. Muito lindo quando a gente voltar todas as lições feitas, todo mundo aprendendo direitinho. E logo mais nós vamos poder rever nossos amigos e matar a saudade, tá bom? Vamos lá, turma, fazer as correções. Uau! Olha aí, nossa galerinha dos livros. E vamos corrigir essa página, que é a página 183. Muito bem. Então, o cubo, ele tem seis faces, oito vértices, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E temos doze arestas. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ok? O paralelepípedo também, ele tem as mesmas quantidades. Por quê? Porque o paralelepípedo, ele nada mais é do que um cubo estendido, né? Ele só é um pouquinho mais estendido. Já o prisma lá, nós temos aqui o prisma de base triangular, né? No prisma de base triangular, nós vamos ter, aí, cinco faces, ó. Base, dois, três, quatro, cinco. Cada um dos lados. Então, dois ladinhos, as laterais e a base, formando cinco. Nós vamos ter seis vértices, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vamos ter, aí, né, nove arestas, nove linhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ok? Já na pirâmide de base quadrada, nós vamos ter, aí, faces. Uma base, mais quatro laterais, formando cinco. Nós vamos ter, aqui, de vértices, né, que são os cantinhos. Nós temos um, dois, três, quatro e cinco também. Ok? E nós temos oito arestas, ó. Quatro da base quadrada e as quatro partes que vão subir, formando oito. E na base, na pirâmide de base triangular, nós temos quatro partes, né? Quatro faces. Três de cada lado do triângulo, mais a base. Ok? E nós vamos ter vértices quatro também, ó. O pontinho de cima, mais uma em cada canto do triângulo. E nós vamos ter seis partes, aí, seis linhas. Então, uma, duas, três, das que sobem, quatro, cinco, seis. Ok? Gostaram, aí, gente, dessa nova descoberta? Então, vamos lá. Na lição de casa, exercício de fixação sobre o que nós aprendemos. Então, vocês vão escrever ao lado com qual sólido geométrico cada um desses objetos se parecem. Página 184. Na 185, vocês vão voltar as imagens do item anterior, ou seja, aqui na página 184, para estar escrevendo quais deles são poliedros, ou seja, tem faces retas, planas, e quais não são poliedros. Dica, aqueles que rolam, turma. Muito bem. Na figura abaixo, vocês vão marcar com X as faces. Marcar de vermelho, fazendo, aí, no caso, traçando, né, com vermelho, todas as linhas, as arestas. Então, nós vamos contornar em vermelho e fazer um círculo nos vértices, que são os cantinhos de cada uma das imagens. Ok? Na página 186, vocês vão analisar as faces, arestas e vértices visíveis, as que nós conseguimos visualizar na figura A e na figura B. Ok? Então, turma, por hoje é só, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijo grande, amo todos vocês!